E aí, gurizada, quando a empresa é séria, olha aí os cuidados que tem que ter pra tu desmanchar o pneu da moto aí, ó, pra tu não arranhar a roda da moto aí, ó, passar o lugar tudo. Aí, ó, quando o cara é cuidadoso, é isso aí, ó, ali, ó, aí que vem a diferença, dos matão, dos caprichosos. O Márcio, tem que ter som aí, né. Você tem que ter som aí. vocês acham que é só chegar e trocar o pneu risada ó toda a maceta aí ó não é bem assim a coisa Vamos lá. Olha aí, ó. Tá na mão o pneuzinho, o ex-pneu do Capira aqui, ó. 7 mil quilômetros, eu grisada. Já foi com o pau. Vou botar um zerado agora. Chegando o zero bala aí, ó. Isso aí que nós vamos botar, ó. Tem que acertar o giro dele. Tem que acertar o lado aí também, viu, grisada. Vocês não vão botar o pneu do lado errado aí. Se eu não me escondi esse pneu, eu vou fazer o pneu de xilindro, né? Ó. Teve muito escondi no pneu aí. É, a parte do show. Eu não enchei? Esqueceu? Ah, 60 libras aí, tá bom. A parte do show. Vamos lá. Vamos lá. Zero bala. O outro vai fazer aquele esquema de tirar a cera? Sim, vou passar a gasolina pra tirar. Aí ó, mais uma dica no canal aí da Gurizada, ó. Quando vocês botam pneu novo, já quer sair com um pouquinho mais de segurança, passa gasolina no pneu que retira a cera, viu Gurizada? Ou pede pro rapaz aí que vai trocar o pneu já passar, é passar gasolina em toda volta do pneu, no meio, nas laterais principalmente, daí tu já sai com mais segurança, né? Se não, a gente sai da loja e já volta pra loja de novo. Por outros motivos mais ruins. Já não vai passar gasolina e fumar perto, né Gurizada? Olha, vai ter uns tiros aí. Zero é zero, né? Quantas libras tu bota? Depois tu calibra. Eu vejo na balancha lá, medido. Às vezes tem na balancha lá o... Ah, ali tem. Mas já lá é 42, 38. Meu Deus! Tu quantas libras tu anda na tua lá, ô maluco? Na traseira, 35. Ah, viu? Ó, tá 33 aí pro capira. Senão eu não consigo ganhar umas RR aí. Tá vendo as libras? 36 do dianteiro e 42 do dianteiro. Não, pode esquecer. 33. Tá, tá. Um, dois? Tá, tá. Não, depois eu boto o 30 na hora que estiver quente. Ah, ele não é. Você tenta muito, não. Sai brisada, 33, 33 pra andar na estrada em linha reta. Se é pra curvar bastante aí, nós soca 30. Vamos trocar o da frente aí também, ó. Já tem uma borrachinha aqui, ó. Tá comendo muito aqui, ó. Vai esse aqui, ó. Vai esse aqui, ó. E esse é o pneu grisado. Quem gosta de fazer umas curvinhas. É o pneu grisado. E é ó. Não, ele não vai dizer o pneu, ó. Não, não vai dizer o pneu. É a oportunidade. Ná o pneu aqui. Não, é mais... Não, tudo isso aí. Não, não. Um, tá. Eu vou dormir ali. Agora vou ganhar mais um inscrito Porque ele vai ficar assistindo o vídeo dele no Youtube Vou ganhar mais um inscrito Agora ele vai ficar assistindo o vídeo dele lá na TV Senta de noite lá e fica olhando aqui amor É trabalhando lá Não tô mentindo Valeu, fechou? Tchau 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 Cuidado bem daquele sensor, isso é mais caro que a moto Tem que fazer devagarinho Tem que ter medo de quebrar É que senão ele não entra, tem um pininho que fica incomodando Tchau